O Mundo da Hello Kitty Esse dia está perfeito para jogar tênis, não é mesmo, Keropi? Na verdade, você vai ter que me ensinar, Hello Kitty. Ah, vai ser fácil. Você é muito bom em outros esportes, como o baseball. Ah, não! Ah, você precisa se concentrar. Vamos tentar de novo. Ih, Hello Kitty, assim está difícil. A não ser que... Com o meu taco de beisebol eu consigo, com certeza. Ótima ideia, Keropi. Que divertido! Agora a gente pode juntar o meu esporte favorito com o seu. Parabéns, Hello Kitty! Oi, pessoal! Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Assim você vai ficar por dentro de tudo que vem por aí. E... 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 E...